Rapaziada, tá tendo vlog lá no canal 2. Aparece aí, Gui. E rapaziada, ó. O Gui tá gravando ali, ó. Vai sair o primeiro vlog aí do canal dele aí. Link do canal dele aí tá na descrição. Assiste o vídeo lá também que vai tá top. Tem algumas cenas aqui que eu não vou gravar, mas ele pode tá gravando. Então, assiste o vídeo lá. Ó o Pipa. É nóis, ó. Tô com a latinha aqui pra fazer rabiola lá na pista de skate. E ele vai soltar o Pipa. Chegar na pista eu volto com vocês, beleza? Então, qualquer coisa aí eu volto aí com vocês. Então, rapaziada. Aqui, ó. Latinha pronta. Primeira vez do Gui aqui editando o vídeo. O Marcos tá aqui atrás. Então, rapaziada. Eu esqueci de falar aí, mas o segundo canal lá, quem edita é o Guilherme. Então, esse canal aqui que você está assistindo aqui, quem é o editor sou eu. Então, tamo junto, rapaziada. Tá aprendendo a editar vídeo aqui, ó. Primeira vez do mano editando. Passa lá no segundo canal aí. GW Nutelinha. Acabou de repetir. É, vai tá... O link do canal aí vai tá na descrição. Lá vai ter bastante vídeo. Também vai ter vídeo de jogos. Também vai ter vídeo de jogos lá também. Se inscreva lá. E deixa o like aqui nesse vídeo, hein, rapaziada. Se liga. Sininho, mano, a editar. Já é outro dia aqui, ó. Não deu pra mim gravar muito no vlog aí. No dia anterior aí. É por causa que eu tava gravando lá pro canal do Gui. Eu tava sendo o cameraman dele. Tô aqui fora, aqui na calçada. Com o mano, dá um salve aí, mano. Salve aí. Então, rapaziada. Se passa lá no canal 2 lá. GW Nutelinha. Porque lá também tá saindo vídeo lá, hein. Vai ter vídeo de games lá também. Então é isso, mano. Qualquer coisa aí, mais tarde eu volto com vocês. Boa, rapaziada. Tô aqui na praça, mano. O Gui aqui, ele tá de bike. Peguei o cartão aqui pra pagar um boleto ali. Mas muita fila na lotérica. Eu resolvi ficar aqui na praça até acabar um pouco. Porque eu não vou ficar em pé lá na fila, não. Foda, né, mano. Foda. Aí, qualquer coisinha, eu volto aí. Rapaziada, quando você andou naquele pique, tive que ir na lotérica, mano. Cê é louco, mó fila. E não deu certo pra sacar o dinheiro, né, mano. Não deu certo pra pagar, né. Foda. Boa, rapaziada. Agora um rolê de bike aqui, ó. Tô com o Gui. Vê, mostra a bike aqui. Mostra a bike aqui, enfim. Qualquer coisa aí na hora que eu tiver... Olha ele, olha ele, olha ele. Você nem sabe ser amigo. Não, o outro tá mais longe do que esse. É, então a gente... Tô aqui na bike, ó. Se liga. Cidadinha. Tá tendo um relo aqui no alto. Não! Existe relo no baixo também, tá? É, mas sei lá, mano. Pra não correr, ainda bem. Ai, meu Deus. Vou trocar a câmera. Rapaziada, troquei. Vamos aí. Troquei o lado... Ei, mas passa no buraco, filha da fruta. Ai, meu covado. Tô vendo. Pedala de graça. Cortou. Então vai, deixa eu correr, viado. Vai, 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 vai. Deixa eu correr. Não dá tempo. Vai, vai, vai. Parou, viada, parou. Ah, não. Vai cair ali no posto, filho. Rapaziada. Gui tá gravando aqui, ó. Pro canal 2. Nós corremos atrás do Pipa. Pegou aqui, ó. Mas é de sacola. Então nem valeu a pena. Corremos à toa. Vamos pegar aqui, ó. Vai, enverga assim, ó. Mostra o Pipa. É de sacola, mano. De sacola. Mas tá bom, né? Que vale a intenção. Sacolinha de mercado. Só correu eu e o Gui e mais um moleque. Aí o moleque caiu. Foi mais engraçado do nada. O moleque com o pau na mão, ele cai, né? Rala peito. Aí ele caiu, tipo... Aí tá, veio o Gui. Na hora que eu vi que o Pipa era de sacola, eu desanimei. Aí ele pegou. Não, rapaziada. Vamos andar um pouco aqui agora de bike. Você carrega ou eu carrego? Carrega aí que eu vou gravar. Tá. Ó. Rapaziada. Agora eu vou carregar o Gui. E ele vai gravar a visão dele aí na frente. Mas só que a visão dele vai estar lá no canal 2. GW Noterinho. Vou deixar o link aí do canal dele na descrição. Então se inscreve lá que o moleque é bravo, mano. Tá aprendendo a editar também. Rapaziada, chegamos aqui na praça. Aqui é o Gui tá desencapando o Pipa. Por causa que era de sacola, então ele vai encapar. De novo o Pipa aí. Então ele tá aqui na praça, ó. Tem uns cam... Ah, não dá pra ver a placa do caminhão? Tem um carro ali. Tá suave. Ah, não tem mais gente ali atrás. Ó, mano, tá mó bonitinho aqui, hein? Gravando aqui, pessoal. Vê se agora fazia. Por que que cê tá cochichando? Cê cê tá morrendo, desgraça. Ai, nóis de ver... Boa, rapaziada. Boa, boa. Calça aí. Calça aí. Calça aí que começou a pedalar mais rápido pra chegar lá nas meninas, porque é gado demais, né? Cê tá ligado? Sai fora, tio. Olha lá, ele diminuiu só porque eu tô gravando. Mas, ó, ele viu as meninas lá da outra esquina. Tem baraná em casa, filho. Eu lembrei disso. Nada a ver, filho. Pedalou igual um flash. Tô gravando minha mão aqui pra não pegar a placa do carro. Ai, desclamado. Ele tá morrendo pra chegar nas meninas lá na frente. Olha os gatinhos. Os gatinhos. Eu tava visto que ia chegar nelas. Você tá chegando nelas, pedala. Bom, rapaziada. Já é outro dia aqui, ó. Vou chamar o Ki. Esse vlog aqui já passou dois dias só nesse vídeo aqui. Se liga. Deixa eu chamar alguém. Alô, chega aí, mano. Se liga no código, rapaziada. É assim que nós chamamos. Cadê, cadê? Já tô filmando, ó. Ó o mano vindo. Dá um salve aí, Ki. Salve. Alô, rapaziada. Tá aqui, mano. Agora o Ki vai alisar o cabelo ali com o produto. Cachorro ali atrás fica aqui. Tem lá no fundinho. Não, não se morre aqui, ó. Ok, ok. Bom, rapaziada. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Não esquece de passar lá no segundo canal. Lá, o GW no telinho. O link tá na descrição. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação. Compartilha pros amigos. Então é isso. Tamo junto. Falou e é nóis. Antes de terminar o vídeo aí, eu quero mandar um salve aí pro Miguel Gustavo e um salve pro Lucas Fernandes. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no canal. Falou e é nóis. Tchau. 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 Obrigado.